Oh-oh, oh-oh, yeh yeh Oh-oh, oh-oh, yeh yeh Oh-oh O mundo, quero confere O mundo, quero confere O mundo, quero confere I know O mundo, o mundo, o mundo, quero confere O mundo, quero confere O mundo, o mundo, quero confere O mundo, o mundo, quero confere O mundo, o mundo, o camminer O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.